As festividades de final de ano chegando, a tendência é que aumente o fluxo nas rodovias federais, o período chuvoso também nos preocupa, então fico alerta para os condutores para que façam a manutenção preventiva dos veículos, cuidados simples como o limpador do parabriso em funcionamento, pneus em estado regular, lanternas e faróis funcionando e que eles se atentem também para as principais infrações que causam lesões graves e mortes, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, excesso de velocidade e principalmente o cinto de segurança. A PRF estará reforçando o seu efetivo para ações de educação para o trânsito e de fiscalização para coibir essas principais infrações que causam lesões graves e mortes. Nosso grande objetivo é que as famílias cheguem ao final do seu destino e possam comemorar junto com seus familiares essas grandes festas.